Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Hoje nós vamos fazer uma peça que foi um pedido de várias meninas em comentários, dando sugestões dessa aula. Que é o quê? É uma capa para uma airfryer, tá? Eu estou fazendo para a minha, mas eu ensino no vídeo a tirar a medida da sua airfryer, porque cada marca tem o seu modelo e tem o tamanho diferente. O ideal é a pessoa tirar as medidas para fazer sob medida, encaixar direitinho, tá? Ela é fácil, essa daqui é um modelo fácil de fazer, mas muito bonitinha. O legal dela é que nós estamos utilizando, nós não estamos utilizando manta, nada disso, tá? Só tecido e um tecido barato, que é o oxford. E nós estamos complementando esse tecido barato, que é o oxford liso, com tecido de tricoline para dar um plus na peça. Durante a aula, eu faço sugestões de vários links de aulas, que são aulas com técnicas, que eu acho que vai acrescentar e agregar valor ao que você faz, tá? Então, não esqueçam de clicar nos links e assistir as aulas. Gente, conhecimento é poder e vamos privilegiar o conhecimento gratuito, que é esse aqui, tá? Eu espero que vocês gostem, fácil de fazer, barata, dá para vender, dá para fazer para você. Então, é isso, faça. Faça para você, faça para dar de presente, faça para vender. Um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Aqui está aqui a minha fry. E a primeira coisa que nós vamos... A minha é a Family 4, da Mondial, tá? Ela é basicamente um tamanho padrão, mas é claro que existem maiores, menores, existem outros modelos, existe uma que esse cabo dela, ele é retrátil. O ideal é o quê? É você saber tirar as medidas da sua fry, da sua cliente, ou pedir para ela tirar. As medidas que nós vamos precisar é o diâmetro, porque vocês notem que aqui ela é arredondada, tá? Então, nós vamos precisar desse diâmetro. Para saber o diâmetro, você vai pegar a sua fita métrica, vai colocar aqui, ó, no meio até a outra ponta e ver quanto dá. Olha, aqui o meu diâmetro dá, ó, 20 centímetros, tá? Aí eu coloquei aqui, diâmetro 20 centímetros. Outra coisa que nós vamos precisar é a largura que a gente vai precisar da capa, que é aqui em volta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó. Beleza? Para ver qual é a largura. Quando você for fazer, não faz a medida muito arrochadinha, não. Ó, deu 93 centímetros. Por cima do cabinho, tá? 93 centímetros. Aí eu coloquei aqui, largura, 93 centímetros. O comprimento, vocês podem notar que, ó, aqui é mais alto que aqui. Então, nós vamos medir por aqui, por trás. Ó, o comprimento é 32 centímetros, tá? 32 centímetros. Essas são as medidas da minha fraca. E essas pendidas é que nós vamos precisar para fazer uma capa perfeita para elas. Aqui, gente, de posse das nossas medidas, fica muito mais fácil fazermos a nossa peça, tá? O material, cortar o material. Aqui nós temos largura e comprimento. A largura que nós temos aqui é 93 centímetros. A essa largura, nós vamos acrescentar 10 centímetros, tá? Mais 10 centímetros. Aqui é o comprimento, tá? Ou seja, a altura da sua efraia. O nosso comprimento deu 32 centímetros. A esses 32 centímetros, nós vamos acrescentar 2 centímetros, que é a margem de costura de cima e de baixo. Então, 32 mais 2 centímetros. Aqui, o diâmetro da parte de cima, que será a nossa tampa, né? Deu 30 e... Deu 20 centímetros. Nós vamos acrescentar 3 centímetros do diâmetro, tá? Então, mais 3, 23. Nós queremos um círculo de 23 centímetros de diâmetro. Para a base da saia, dessa nossa capa, nós vamos utilizar o oxiford. Por que o oxiford, gente? O oxiford é um tecido muito barato. Aqui na região onde eu moro, o oxiford liso comum, ele, acho que é 9 reais o metro. Então, é super barato. Vai fazer o quê? Vai abaixar o preço da sua capa. Você vai poder vender com preço mais acessível, tá? Então, ele tem... Na largura dele, ele tem 103 centímetros, ou seja, 1 metro e 3. No comprimento, na altura, ele tem 34 centímetros, tá? Nós vamos precisar, para decorar esse tecido aqui, nós vamos utilizar uma tira. Eu estou utilizando aqui, aqui sim, eu estou utilizando o tricoline. Uma tira de tricoline, que tenha... Na largura dele, ele vai ter também 103 centímetros. E no comprimento, vai ter 10 centímetros, tá? Então, tecido de 103 por 10 centímetros. E essa saia, nós vamos precisar também de 103 centímetros de cianinha, tá? Ou um aviamento qualquer que você tenha na sua casa. Para fazer a cabeça, a parte redonda do nosso tecido, da nossa airfryer, nós vamos precisar de um círculo. Só que, essa nossa cabeça, eu vou fazer ela com dois tecidos. Por que dois tecidos? Para que ela fique um pouco mais estruturada, tá? Então, eu peguei aqui uma lunita, vocês podem utilizar o jeans, o brinco, qualquer tecido um pouquinho mais grossinho que vocês tenham. Ou vocês podem utilizar o feltro, tá? E o tecido de tricoline, o mesmo que você utilizou na barra. Vai colocar ele aqui, ó, todos os dois, frente para fora, ou seja, avesso com avesso. E vai desenhar um círculo com o diâmetro de 23 centímetros, tá? Um círculo que tenha 23 centímetros de diâmetro. Diâmetro é o que, gente? Diâmetro é daqui, da beiradinha, aqui com 23, tá? Ó, 23 centímetros de diâmetro. Se você não sabe como fazer círculos com o diâmetro perfeito, já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino como fazer. E nessa aula, vocês só vão precisar, ó, dessa fita métrica mais baratinha que tem no mercado, tá? Vou deixar o link dessa aula do diâmetro aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Você vai deixar assim, ó. Então, frente para fora, vai fazer o círculo, os 23 diâmetros, e vai fazer uma costura em cima desse círculo, tá? Agora, nós vamos aí, vamos reservar ali. Aqui, na nossa barra, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar o nosso tecido, o nosso barrado. Você vai observar se o seu tecido tem direção, o desenho tem direção ou não. O meu tecido, ele não tem direção. Porque, ó, aqui o passarinho tá de cabeça pra baixo. Aqui, tá de cabeça pra cima. Mas esse lado aqui é o lado que tem mais pássaros de cabeça pra cima. Então, eu vou considerar que esse lado aqui é o lado que eu vou, que vai ser a frente, né, do tecido. Que vai ser o lado de cima. Então, você vai pegar a sua cianinha, você vai dobrar ela aqui, vai colocar ela aqui na beirada, e vem costurando ela sempre na beiradinha do tecido, tá? Beirada com beirada. Toda a tira. Depois disso feito, nós vamos, ó, virar assim. E essa vai ficar a ondinha pra essa aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu costurei em cima do risco, tá o círculo. Agora, nós vamos cortar esse nosso círculo frente à costura, tá? Cuidado pra não cortar onde vocês costuraram. Aqui, ó, o círculo de 23 centímetros de diâmetro. E aqui a nossa cianinha costurada, ó, na beiradinha. Vocês podem ver onde está a linha. E ela foi costurada no meio, tá vendo? Ó, ela tá na beiradinha do tecido e a costura nós passamos no meio. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó, gente. Virar ela pra trás, pra ela ficar só a ondinha pra fora, passar e vincar. Dá pra vocês perceberem, né? As ondinhas. Próximo passo, nós vamos prender. Essa tira aqui, tá? Fazendo um barrado. Então, é assim. Aqui eu tô utilizando o cicoline, que é o oxford. E o oxford que eu tô fazendo, ele é liso. Então, ele não tem frente e o verso. É indiferente. Agora, se você tá utilizando um tecido aqui no corpo, que tem frente e o verso, e que tem, o desenho tem uma direção. Primeiro que você vai, como isso aqui é o barrado, você vai colocar nos pés, você vai costurando no pé do desenho, tá? Na parte de baixo do desenho, se ele tivesse um desenho. E você vai fazer assim, ó. Voltar. Aqui, ó. Avesso virado pra cima, tá? E aqui, também, o avesso virado pra cima. Aí, você vai estabilizar ele aqui na beiradinha, com alfinete, passar uma costura toda a volta. Aqui, ó. Tá todo costuradinho. Um pezinho de máquina. Um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Vocês vão ouvir muito falar em pé de máquina. Se vocês quiserem aprender muita coisa sobre pé de máquina, tem uma aula aqui no canal. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Gente, é só clicar. Já vai direto pra aula. Conhecimento, eu sempre falo aqui. É poder. Aí, como tá aqui, nós vamos jogar ele lá pra frente, tá? Do jeitinho que tá. Nós vamos jogar ele aqui pra frente. Ó. Então, é assim. Agora, nós vamos ter que ter um cuidado. Por quê? Aqui, nós estamos utilizando tecido de oxford, que é um tecido sintético. E aqui, o tricolino. Então, nós vamos passar pra vincar direitinho isso aqui, mas você não pode encostar o seu ferro na parte do tecido oxford, tá? Pra evitar de danificar o seu tecido. Então, você vai pegar aqui, ó. Procura fazer assim. Faz assim com a mãozinha. Pra ficar bem... Na beiradinha. Não fica aparecendo nenhum pedaço do tecido branco. Aí, ó. Vincou aqui. E assim, nós vamos fazer toda essa reta aqui. Se for tecido de tricoline, que você estiver utilizando, é mais rápido, porque você não vai ter que ter tanto cuidado, tá? Mas, se você utilizar o oxford pra fazer essa partezinha aqui, tomar cuidado pra não pegar no tecido do oxford. Ficar só no tecido do tricoline, tá? Aí, deixa eu mostrar. Nós vamos fazer isso em toda a extensão. Depois que fizer isso, estabilizar em toda a extensão, você vai vir com uma costura aqui. Rebatendo essa costura. E aqui, na beiradinha desse tecido. Não é em cima da cianinha, não. Em cima do tecido, tá? Aqui, ó, gente. Então, a salinha vai ficar assim. Vocês podem ver que aqui, acho que dá pra notar. Eu fiz um ponto decorativo. Pode ser o ponto reto também, tá? Eu fiz um ponto decorativo embaixo, em cima. Utilizei linha branca, tanto na bobina, quanto na agulha da máquina, tá? Porque o corpo dessa peça é branco. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. A frente com frente. Vamos dobrar aqui direitinho. É uma peça pequena, não precisa nem alfinetar. Mas, como esse é um canal pra iniciante, vamos fazer as coisas direitinho, né? Então, eu vou estabilizar aqui. Nós vamos fazer aqui uma costura de um pezinho de máquina. Percebam, gente. Que aqui vai ter que ficar, ó, certinho o barrado com barrado, tá? Um pezinho de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. E tá aqui, ó, gente. Já prontinho. Aqui, nós fizemos uma costura com um pezinho de máquina. Só que, eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas aqui na beiradinha, eu fiz um zigue-zague selando o tecido. O oxford, ele desfia muito, ó, tá vendo aqui? Então, é recomendável que faça. Se você tem um overlock, você vai utilizar a sua overlock, tá? No zigue-zague, dá perfeitamente. Aqui, ó, vamos desaveçar. E tá pronta a nossa sainha. A saia da nossa capinha, tá? Ó, percebam aqui na costura. Quando eu falei pra observarem a costura direitinha, é isso aqui, ó. O barradinho tem que tá na mesma altura, tá? Base com a base. Ó, tá aqui a nossa sainha pronta. Agora, nós vamos unir a nossa sainha a... Vamos pegar esse tecido aqui, nós vamos passar ele assim, ó. Então, nós vamos dar piques, tá? Dobrar aqui ao meio, eu vou dar um piquezinho aqui, e outro piquezinho aqui. Beleza? Então, eu tenho essas duas marcações aqui. Agora, eu vou botar aqui, ó, o pique com o pique. E vou dobrar do outro lado, e dar um pique aqui, e outro aqui. Piquezinho pequeno, tá, gente? Não precisa exagerar, não. Só pra marcar mesmo. Aí, primeiro vamos fazer assim, gente. Aqui, aqui tá a costura, aí aqui nós vamos fazer um piquezinho, tá? A mesma marcação que nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui pra estabilizar o tecido. Fiz um pique, e o do outro lado é a costura. Aí, eu vou botar aqui, ó, costura com pique. Ó, costura com pique. Aí, aqui, eu dou um piquezinho, e o do outro lado é a mesma coisa. Então, eu dividi essa área aqui em quatro, com os piques. E dividi também a... O círculo, né? Em piques também. Deixa eu só cortar isso aqui, que... Eu falei pra vocês, ó, que suor a gente esfia muito, tá? Aqui, o avesso tá pra fora. E aqui também o avesso pra fora, tá? E nós vamos fazer o seguinte, ó. Um pique com a costura, frente com frente. E estabiliza. Aí, eu venho pra cá, pro outro lado, com esse outro pique, com o pique aqui. Estabilizo também. Agora, esse pique aqui, com esse daqui da lateral. Agora, esse pique aqui, com esse outro aqui. Então, ele tá todo preso assim. Nessas regiões, entre uma parte estabilizada e outra, nós vamos ter que dar, fazer umas curvinhas, umas preguinhas, tá? Aí, eu vou fazer uma preguinha aqui. Sempre estabilizando assim, ó. Rente ao círculo. E outra aqui, tá vendo? Aí, você vai ver que ele vai ficar... Vai ajustar perfeitamente ao círculo. Vai ficar bem distribuído. Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos passar uma costura aqui. Pode ser uma margem de um centímetro, tá? Se você tiver como estabilizar um centímetro, é melhor. Estabiliza, faz uma marcação na sua máquina de um centímetro e vem tendo uma margenzinha de um centímetro pra costura. Eu vou utilizar... Eu já mostrei aqui no canal. Eu vou utilizar essa pecinha aqui, ó. Que é própria pra isso, tá? Já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a como utilizar essa pecinha aqui, que é uma... Acho que é o nome da peça, gente. Deu branco agora. É assim aqui. Eu vou deixar o link da aula onde eu mostro como utilizar. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardezinho aqui em cima, gente. Só clicar e já vai direto pra aula. Tá aqui, ó, gente. Todo costuradinho, tá? Não sei se dá pra vocês perceberem. Vou virar aqui, porque acho que aqui dá pra melhor. Eu fiz um zigue-zague fechado, um zigue-zague cheio em toda a beirada, pra selar o tecido, porque como eu falei antes, Oxford é um tecido que desfia muito. Se você tiver overlock, você vai utilizar, é claro, o overlock. Agora nós vamos desavessar a nossa peça. E ela tá prontinha. Eu vou fazer o seguinte, eu, apesar dela tá prontinha aqui, eu vou fazer aqui, ó, nessa junção, eu vou fazer uma costura, um ponto decorativo. Ó, o mesmo ponto decorativo que eu fiz aqui, ó, tá? Só pra que não se perca esse, 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 ó, essas preguinhas não fiquem levantando. Só rebater essa costura também, tá bom? E tá aqui, ó, gente, prontinha a nossa capinha. Olha como é que fica bonitinha, o acabamento perfeito. Percebam aqui, ó, aqui em cima, nós fizemos, eu fiz o mesmo ponto decorativo que eu fiz aqui na barra, tá? A escolha das cores, o branco, ele combina com qualquer estampa, então não tem erro. Quer fazer alguma coisa que não tenha erro? Utilize pano de fundo, o tecido principal, o branco, combinando com os tecidos coloridos, porque o branco combina com todas as cores, tá? Aí não vai ter erro. A parte da costura é as costas da nossa airfryer, ó, cobre certinho, bonitinho, olha aqui toda a volta. Protege contra gordura, você pode fazer um kit de cozinha personalizado, olha, bate certinho a altura, tá? Não tem erro, fácil de fazer, gente, gostosa de fazer. Vocês viram que é um tipo de coisa que qualquer iniciante consegue fazer e, ó, principalmente material barato, porque o oxford é bem baratinho e você vai dar o clude na sua peça com o tricoline, tá? Que o tricoline, ele já tem um valor maior, né? E tem uma variedade muito grande de estampas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.